Bactérias saudáveis Então você está inoculando diariamente o seu intestino com bactérias boas e saudáveis e diferentes Por isso que você não come só o sauerkraut, né, que é aquela... ...turns off the genes for inflammation. It's a mucosal barrier protector. It forms a layer similar to the intestinal mucus on the surface of damaged intestinal mucosa. It seems to be able to prevent gut microflora translocation, meaning LPS getting into the bloodstream. It prevents it. How does it prevent it? Well, here is damaged intestines. Damaged intestines. ...produzia. Aquele que tinha microbiota, que não usava calorias eficientemente, morria e não se reproduzia. Então, os indígenas Pema, ao longo das gerações, desenvolveram uma microbiota que é muito eficiente em segurar as calorias e usar cada uma do que quer que eles achassem para comer. Essa microbiota é chamada de firmicutes. Eles conseguiam segurar, armazenar calorias. Quando a disponibilidade de comida é tão baixa para você e você precisa economizar calorias, você precisa ter muitos firmicutes, senão você morre. É o que acontece com os Pema. Mas, quando eles foram colocados em reservas pelo governo americano, começando a comer comida americana, começaram a engordar, porque eles seguravam as calorias vazias, eles armazenavam, que eles recebiam como alimento. Hoje, 50% dos indígenas Pema são obesos mórbidos, muito gordos, e eles têm diabetes tipo 2 aos 35 anos. 50% dessa população. Quando você tem alguma reclamação abdominal, você tem gases, dor, constipação, quando você tem algum problema no trato gastrointestinal, eu não vou dizer sempre, mas geralmente é por causa de uma sensibilidade, que seria o carboidrato fermentável ali do trigo em outros alimentos. Quando você tem essa sensibilidade a outras proteínas ali do trigo mal digerido, você tem o que eles chamam de falta de bem-estar. E uma falta de bem-estar significa sintomas no cérebro, fadiga, dor nas juntas, dor muscular, todos os outros sintomas que são possíveis são categorizados como falta de bem-estar. Os problemas gastrointestinais estão associados com esse PodMax.